Alô galera, bem-vindo ao Hollywood Macs, o seu canal de notícia sobre a sua série, seu filme, sua novela predileta. Aproveitando, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Olá galera, bem-vindo ao Hollywood Macs. Hoje nós vamos falar aí pra vocês da série Chicago Mad, essa série da franquia Chicago, do produtor Dick Rolf. Como as suas irmãs, Chicago Fire e Chicago PD, Chicago Mad começa a sexta temporada confirmando aí nos Estados Unidos o seu sucesso, o sucesso da franquia. E também, a primeira novidade é que ela também foi renovada por mais três temporadas aí, né, como as suas irmãs, Chicago PD e Chicago Fire. Terão mais três sequências aí, já confirmadas. Bem gente, Chicago Mad inicia a sexta temporada com a baixa no elenco, que é outra novidade aí, né. A Hannah, que foi o par romântico do Will, na quinta temporada, aí, né, se despede da série aí, já no seu primeiro episódio da sexta temporada. Então, a moça vai embora, né, ela não fica na série aí. E o Will fica, por enquanto, sozinho, né, até que eles devem encontrar algum par romântico pra ele. Nesta sexta temporada, devem explorar também bastante, né, a retratação aí da série em relação à pandemia do coronavírus. Por ser uma série médica, né, provavelmente vai retratar o coronavírus. Também nesta sexta temporada de Chicago Mad, gente, como já disse no início, eles devem arrumar um novo par romântico aí pro rapaz, né, o Will. Uma nova integrante do elenco, que já apareceu no primeiro episódio. Quem viu aí, né, o primeiro episódio, pode constatar, deve ser aí a candidata ao novo amor do rapaz, né. Bem, essas são as primeiras impressões aí que temos aí da sexta temporada de Chicago Mad. Qualquer novidade aí, voltaremos a informar aí, galera, sempre antenado aí com vocês. Por hoje é só isso aí que nós temos pra falar de Chicago Mad. Então, vocês aí que gostaram, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e até o próximo vídeo aí. Valeu, galera! Valeu! Valeu, galera!